Acabei de chegar aqui na escola. Estamos saindo aqui agora do corredor. Oi, bagunceiros. Bom dia, gente. Hoje é meu primeiro dia de aula. Acabei de acordar. Estou com uma carinha de sono, gente. Não tem a minha voz. Eu vou ver aqui a cortina logo. Vou até estar acordada. Olha como o dia tá lindo hoje. Maravilha. Oi, Magozinho. Bom dia. Bom dia. Olha, gente. Mago tem aula antes da minha. Então, quando eu acordo, ele já tá quase pronto pra poder ir pra aula. Meu Deus do céu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. São 8h37 agora. Então, eu vou tomar café aqui agora. Gente, eu tô muito animada. Eu sempre fico, né? Pro primeiro dia de aula, mas eu tô um pouquinho nervosa. Vocês também sou assim. Eu fico, tipo, animada, mas também nervosa ao mesmo tempo. Então, acabei de ficar aqui. Bom dia, mamis. Bom dia, princesa. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Vamos fazer aqui tapioquinha. Vou deixar aqui uma pontinha pra você. É bom. Que troca, gente. Tapioquinha com manteiga mesmo. Maravilhosa. Gente, sempre que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é comer café da manhã. Aí, depois de terminar de comer, que eu vou me arrumar com vocês. Morri! Gente, que eu vou ir tomar café agora. Mas, nossa, eu tô com muita preguiça. Eu tô com muito sono. Mas, eu não quero chegar atrasada. Então, eu vou logo tomar banho. E, gente, eu todos, todos, todos os dias de manhã eu tomo banho. Eu já, tipo, já é um hábito. Eu não consigo ir pra escola e não tomar banho. Porque, se não, eu vou assim, olha. Eu vou o dia que eu tô. Eu não acordo, sabe? Eu fico toda... Mas, é, mas eu não molho meu cabelo. Porque, se eu molhar, eu tenho que secar. E, aí, demora mais ainda. Então, eu vou tomar banho agora. Então, vamos lá. Acabei aqui agora de pedir meu cabelo num coque. Para pro banho, gente. Vou colocar aqui a água mais quente possível. E, vamos lá. Duas horas depois. Vai ficar linda aqui minha roupa agora. Hoje, a temperatura já tá até boa. Tô, uns 20 graus. Uns 23. Mas, eu acho que eu vou com essa daqui, olha. Essa calça jeans marrom. Ela é bem, tipo, ela é aberta, tipo, mom jeans. Aí, esse crop aqui. E esse casaquinho preto. Então, vamos provar. Gente, olha. Eu coloquei aqui a roupa. Ele ficou assim. Sendo que o jeans tá um pouquinho frouxo. Então, o que eu faço é, vamos estar aqui. Oi, gente. Aí, ela me ajuda, gente. Porque a gente pega uma fita. Olha. Essa fita tá gigante. Porque eu não tô com outra. O ideal é uma fita menor, pretinha, né? É, com um cadarço. Um cadarço dá. Mas, como a gente não tá com nenhuma aqui, a gente tem que resolver agora. Aí, a gente só prende aqui. Esse é melhor. Eu vou sempre. Sempre. O que é que a gente faz? A gente amarra essas três, a tarraxazinha e aperta, assim. Põe no canto que ela quer. E aperta. A gente sempre faz isso quando... O jeans fica largo aqui. Fica largo antes de eu mandar pra costureira. Porque eu tenho que ir atrás, mas a costureira aqui nos Estados Unidos não é tão fácil. Isso é isso que eu te falo pra vocês. Eu sei que eu sempre falo, mas tá sempre chegando pessoa nova. Então, eu estudo aqui na Escola Pública dos Estados Unidos. Por isso que na minha escola, a gente pode escolher a roupa que quiser pra poder ir. Nós não temos farda. Então, todos os dias, tipo... Eu adoro, na verdade. Porque todos os dias eu escolho uma roupa diferente. E se fosse ela, eu não gostaria. Porque sempre é um trabalho pra poder... É, mas é divertido. Faz todo mundo em estilo diferente. Eu gosto. Se quer um trabalho esse, mas eu do jeito que sou indecisa, demoro pra sempre pra poder escolher uma roupa. Deu certo? Ficou assim. Aí, como ela vai pôr um... Um casaco. Eu sempre coloco um casaco, porque eu só vi o com frio. Não fica a coisa... Porque o ideal aqui era ser escuro, da cor da calça, ou preto. Mas como a gente não tem... Mas ela vai pôr um... Um casaco preto, ela vai esconder aqui. Então, tipo... O importante é a calça não cair. É, já vai. Tá bom, agora eu vou lavar meu rosto. Com vocês. E escovar os dentes. Vamos lá. Gente, então. O sabonete que eu tô usando agora é esse daqui, da CeraVe. Eu tô gostando, mas faz pouco tempo que eu tô usando. Então eu não consegui, assim, analisar 5%. Mas por enquanto eu tô saindo nele. Então, vamos lá. Marar meu rosto e... Agora eu preciso salar. Gente, acho muito importante. Todo santo do dia eu passo. Mas sempre eu tô salar agora. Vamos escavar os dentes. Gente, agora eu vou fazer uma... Uma maquiagem. Vou fazer algo bem... Bem básico, assim mesmo. Porque como é o primeiro dia de aula, eu gosto de estar um pouquinho mais arrumada. Então, vou colocar aqui um pouquinho de corretivo. Deixa eu ir no corretivo. Cadê? Achei! As maquiagens que eu uso nesse tanque, gente. Na bolsinha. Tá bom. A gente tá com medo de chegar atrasada. Vou colocar aqui corretivo. Mas, gente, é o que eu tô muito animada. É de ver minhas amigas. Por causa que... É... Faz um tempinho que a gente não se vê. E elas vão estar comigo. Então, tipo assim... Eu sei que a gente vai estar todo mundo juntas. Por isso que eu queria chegar um pouquinho cedo. Pra gente poder conversar. Mostrar estojo. É, tipo... Como é que foi? Você sabe? Conversar sobre as férias e tal. Assim que... Eu tô com medo de chegar atrasada agora. Mas não posso chegar atrasada no primeiro dia de aula. Vamos correr. Passar aqui blush. Vou deixar que passei mal minha. Pentear minha sobrancelha. É só pra pentear mesmo. Eu tô meio apressada. E claro que eu passo sempre. Eu amo demais. Primeiro... Primeiro eu vou... Colocar isso daqui. E se não me diz, gente. Esse negocinho aqui. Morro de medo. Mas eu coloco mesmo assim. Cuvex. Agora é pro rimeu. Eu tô abcecada agora com esse rimeu aqui. Então... Passar ele. Eu acho que fica muito perfeito, gente. Olha! Eu também passo embaixo. Prontinho. Eu vou passar só um gloss mesmo. Eu uso máscara pra escola. Mas ainda se eu passo o gloss. Nossa. Gostinho de menta. Que demais! E agora... Que o meu cabelo... Vou dar uma penteada. E eu acho que eu vou passar shampoo seco. Pra ele poder desfridar um pouquinho da cabeça, gente. Eu não gosto quando ele fica muito lombido, sabe? Aí o que eu faço é... Eu pego um olho. Eu amo esse daqui. E aí eu sempre... Todos os dias, gente. Todos os dias. Todos os dias. Eu passo nas pontinhas do meu cabelo. E aí... Eu sei que o objetivo de shampoo seco. É tipo quando o cabelo tá sujo. Pra poder ficar com cara de limpo, né? Sendo que na verdade. Eu uso mais pra poder dar volume. Porque eu acho muito bonito. Cabelo volumoso aqui, sabe? Então eu só pego aqui o shampoo seco. E vamos passar aqui. E agora é espalha, 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 espalha. Como eu vou de máscara, sempre fica embaçada. Sabe? Tipo a lente do óculos que é embaçada eu não consigo ver. Então, eu tô usando lente agora, né? Na verdade, faz um tempinho. Tô usando lente. Colocando aqui agora meus anéis. Tô colocando só um monte de anelzinho. Porque eu amo colocar um monte de anel. Gente, olha. Ela tem esse pratinho. Aí esse aqui são as joias que ela põe todo dia. Tipo os acessórios que ela põe todo dia. Sim, como se fosse os meus diários, assim. É. Sendo que eu não gosto de dormir com nada, basicamente. Eu não gosto de dormir com nada de acessório. Tipo, nenhum acessório. A única coisa que eu durmo é esse cordão aqui. Sendo que no caso eu nem vou usar esse cordão hoje. Então, é só pra poder dormir mesmo que eu tiro. Então, eu vou colocar esse cordão aqui. O que é escrito meu nome. E esse daqui. Gente, esse cordão a Bela ganhou de uma amiga da escola. Sim, amiga que me deu. Sério, eu achei lindo. E esse daqui que é como se fosse bem praiano. Que eu amo. Bem coloridinho. A gente colocou na Shein esse último, esse coloridinho. Tem usado bastante ele, né, Fih? Sim, eu amo coisinha coloridinha, assim. Pro brinco, eu tô colocando essa argola dourada. Que eu amo. Sempre uso também a da Shein. Desculpa. E a minha pulseira da Pandora. Que eu sou viciada. Tô sempre usando. Prontinho. Prontinho. Estou toda sem assessorar. Sessorizada. Entendeu? Entendi. Mas agora eu peço muito sair, porque é o primeiro dia de aula. Esse daqui do Mark Jacobs, meu favorito, gente. Maravilhoso. Eu só acho que é uma pessoa que faz isso, que eu esperei o ar e a ondas. Tem um pessoal que eu pensei que ela faz isso, não. Fala aqui nos comentários se vocês também fazem isso. Tá, perfume colocado. Agora a gente tá correndo aqui, porque eu tô com medo de chegar atrasada. Chegar atrasada no primeiro dia de aula é... É triste. Então o que eu tô colocando aqui agora é meu casaco. O casaco vai esconder, né, a fitinha lá atrás. Sim, olha, a fitinha tá aqui. O casaco ajeita. Escondem. Ninguém nem sabe ter uma fitinha. Vamos pra poder conversar bastante com as meninas. Que horas são? 9 e 10. Ah, já não ia dar uma escola. Peguei esse sapato aqui que eu amo. Jack meia. E minha máscara. E vamos lá. Gente, sério, eu nem acredito que já já eu vou poder dirigir. Mas eu posso começar a aprender, sério. Muito incrível. Já já eu vou tá dirigindo pra poder ir pra escola. Eu calçando meu sapato aqui no carro. Porque é muito pertinho, gente, minha casa, minha escola. Olha ali. Já chegamos. Pera, tu não explicou porque tu já já vai poder dirigir. Porque tu só tem 14 anos. Sim, então, quando eu tenho 14, eu faço 15 de outubro. Quando eu fizer 15, você já pode tirar a carteira de motorista com um acompanhante. Então eu posso dirigir se tiver um adulto do meu lado. Quando eu fizer 16, eu posso dirigir sozinha. Então, com 15, já posso começar a aprender. Eu já posso dirigir com alguém do meu lado. Então, 16, já vou tá indo pra escola, assim, 100% dirigindo meu carro sozinha. Incrível. Eu tô muito animada. Ó, também tem muita gente chegando aqui agora. Chegando agora. Vai, você não vai ficar atrasada, não. Eu sou meio paraléica quando a gente vai atrasada. A mochila dela tá aqui. Ela já mostrou pra vocês no material escolar. Tá tudo prontinho aqui. Eu fiz um vídeo mostrando e organizando pra vocês o meu material escolar. Estamos entrando aqui agora, onde os carros deixam as pessoas ali. Gente, acabei de chegar aqui na escola. Tá todo mundo indo pra sala de aula agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tô aqui no corredor. Indo pra minha primeira aula, que é álgebra. Aqui, gente, é o corredor de banda. Então, tem todas as aulas mais artísticas de música e tal. Tô tentando encontrar minhas amigas aqui. Não tá achando elas, gente. Olha, ali é o segundo andar. E tem três andares. E vamos aqui. A minha é a primeira aula no primeiro andar. Cheguei aqui agora na minha aula de álgebra. Então, vou começar aqui agora. A gente tá aqui agora, gente, fazendo isso daqui. Eu já tava escrevendo aqui algumas coisas. E só estamos terminando essa página aqui. Tô aqui agora na minha aula de história. A gente tem que ir bem na frente, olha. Todo mundo ali. As pessoas estão chegando aqui agora. Tô aqui no meu almoço agora, gente. Tô todo mundo aqui. Tô aqui no banheiro. Agora, a gente tem a educação física. Por enquanto, o vídeo tá sendo incrível. Eu conversei bastante. E agora, bora pra educação física. A gente tem que ir aqui, que é o ginásio. Acabei de terminar minha aula de educação física. E tá tudo arrumado pro jogo de basquete, que vai ter mais tarde. Tô aqui na minha aula de inglês. Então, eu tô vendo que apareça. E as pessoas estão saindo daqui agora. Tô aqui só esperando, gente. É... Chamarem o sinal pra gente poder ir pra casar. Tô saindo aqui agora do corredor. E vamos sair a casa agora da escola, gente. Acabou o meu primeiro dia de aula. E esse em casa agora, não. O bebê, gente. Coisa na boita. Ele fica na minha cama. Ele acha que a minha cama é a dele. Mas, gente, hoje o meu dia foi incrível. Eu amei o meu primeiro dia de aula. Eu consegui rever minhas amigas. Eu fiz alguns amigos novos. Eu achei incrível. E eu gostei de todos os meus professores. Então, o ruim tá ótimo. Acho que a minha aula favorita foi... Física. Gente, eu amo física. Tô tomando, no caso. Nossa, foi o meu primeiro dia, mas eu tô tomando. E... Eu odiei. Sério. Não é que eu odiei, mas eu achei muito chata. A aula de tecnologia. Sério. Eu só era vídeo. Sabe quando o professor coloca vídeo? Mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo. Nossa, eu tava quase dormindo naquela aula. Mas eu amei meu primeiro dia de aula. Eu fico muito feliz de vocês terem acompanhado aqui comigo. Então, se vocês tiverem gostado, não esquece de clicar no gostei pra poder fazer... Pra mim fazer mais rotina. E se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nadinha de nada. E também, gente, me segue no meu Instagram. É só escrever Bela Bagunça. Eu sempre mostro tudinho pra vocês em tempo real. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijinho bem grande no seu coração. E tchau, tchau. Até nessa próxima bagunça. Tchau, tchau. Tchau.